E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Banzas. Desculpem a demora, eu tive uns probleminhas aqui e acabei demorando. Fala, não me diga! Mas, vamos nessa. Segue a vinheta! O episódio começa com uma importante reunião entre Ricky, Marty, o grupo e o homem que até agora se negou em ajudar nas buscas do tesouro, Fred Nolan. Todos já estão esperando em uma sala e logo Fred Nolan chega cumprimentando a todos e se sentando. Marty então começa falando que agradece por Fred Nolan ter se juntado a bordo e que ele estava ansioso para trabalhar com ele. Só para lembrar um pouco, Fred Nolan visitou Oak Island primeiramente em 1958, após ter lido um livro intitulado O Mistério de Oak Island, por Reginald Harris. Em 1961, o latifundiário Mr. Chappell convidou o Nolan para ir ao Oak Island e pesquisar os 140 acres da ilha. Enquanto foi conduzido o seu trabalho, ele se convenceu de que realmente existia um tesouro enterrado em Oak Island, ainda mais depois de ter observado e medido um monte de pedras com inscrições e outras marcações que pareciam possuir 100 anos de idade. Após comprar a ilha em 1963, Fred passou vários anos de sua vida engajado na busca pelo tesouro. E ele até cooperou com o seu rival Dave Black and Chip e essa cooperação durou até eles se tretarem e se separarem. Marty então disse para Nolan que já é hora de terminarem com a briga e cooperarem, certo Nolan? Nolan então responde que ele não quer ser mais um obstáculo e diz que está muito velho para essas brigas e todos dão risada. Apenas alguns dias atrás, Rick Marty e Craig Tester se encontraram com Black and Chip e seu filho Dave para receber a sua benção sobre o acordo que eles estavam prestes a tentar com Nolan. E o Marty então pergunta para o Black and Chip como ele reage com esse novo negócio com Nolan. E Black and Chip responde que com emoções meio que misturadas. Porém, Black and Chip concorda. Marty então responde que está muito feliz com isso, pois poderiam com isso explorar toda a ilha. Nolan começa dizendo sua grande teoria sobre o tesouro que envolve a história da Revolução Americana. No final dos anos de 1700, com a agitação política começando a pegar força nas colônias americanas, o rei George III ordenou seus generais militares para reunirem quanto ouro, prata e joias eles conseguirem, e depois mandarem tudo isso de volta para a Inglaterra. E após carregar quatro navios, os militares britânicos navegaram até Halifax, na Nova Escócia, e foram ordenados para deixarem o tesouro sob guarda pelo inverno. Porém, de acordo com Nolan, uma grande parte dessa preciosa carga nunca voltou para o rei. Um pequeno grupo de oficiais conspiraram em esconder em Oak Island e manter como uma compensação e tipo um seguro, especialmente se a colônia for bem sucedida e ganhar sua independência, e os derrotados militares serem forçados a se virarem por conta própria. Eles conversaram um pouco sobre essa teoria e a possibilidade de realmente ainda existir um tesouro na ilha, e Rick estende sua mão e dá as boas-vindas para o Nolan no time. Três dias passaram-se, e o pessoal se reúne agora na sala de guerra. Agora que Nolan resolveu participar do time, ele então resolve compartilhar seus achados com o time, e começa a mostrar um grande mapa. Rick pergunta quantos anos de trabalho aquele mapa representa, e Nolan responde que de 40 a 50 anos. Fred começou a tentar desvendar o mistério de Oak Island em 1961, porém, diferentemente de outros caçadores, ele acreditava que a maneira para resolver o mistério era resolvendo as várias pistas e desenhos que podiam ser encontrados por toda a ilha. Diferentemente de outros que só focavam apenas no posto de dinheiro, ele pesquisou por toda a ilha e criou mapas detalhados, como por exemplo esse que marca a localização de dezenas de misteriosas marcações em pedras. E então Nolan aponta alguns locais onde poderia haver algo importante, e aponta um local onde ele acha que deveriam cavar nesse momento. Então todos vão para casa descansar e se preparar para um grande dia, o dia da escavação e teste desse ponto do mapa do Nolan. Mais um dia começa, e o time chega na área da propriedade do Nolan, localizada perto do centro da ilha, e com eles chega o caminhão de perfuração. E enquanto cavava nessa área, muitos anos atrás, Nolan acreditava que ele encontrou uma caverna. em aproximadamente uns 3 metros de profundidade. Foi sempre o desejo do Nolan revisitar essa área com uma máquina de escavação mais potente, e tentar replicar os seus achados anteriores. Apesar da máquina para escavar ter chegado no local, eles possuem um problema para começar a realizar as escavações. Esse problema são os inúmeros galhos de árvores que estão acima do local da perfuração. Então, o trabalho do Marty é agora encontrar a sua super-escavadora, e tentar limpar o máximo que conseguir. Marty então começa a remover, e a ideia ficar debaixo da pá de uma escavadeira derrubando galhos. E nem capacete o Rick estava usando. Após mais um tempinho de limpeza, agora eles podem começar a fazer a perfuração. Uma das interessantes características geológicas de Oak Island é o fato de que cada uma das suas duas metades são compostas por duas bases rochosas muito distintas. O lado oriental, aonde encontra-se o posto dinheiro IUDX, é composto de anidrita, uma base muito dura, baseada em cálcio que geralmente é formada em um longo período de tempo, pela evaporação de água salgada. Enquanto que o lado ocidental é feito de camadas bem compactadas de rocha metamórfica, que foram criadas ao longo do tempo, quando argila ou cinzas vulcânicas são mantidas a uma pressão enorme. Diferente da anidrita, que pode despedaçar e expor lençóis freáticos, a ardósia possui muitas camadas e é compacta, ou uma câmara. E então a escavação é iniciada, e todos ficam apreensivos, olhando e esperando que a broca comece a descer mais rápido, pois isso poderia ser um forte indicativo que tenham encontrado uma câmara. E após um tempo, parece que a broca está sentindo uma dificuldade em perfurar o buraco, e o perfurador diz para o Marty que existe metal no buraco. Então o Marty pergunta para o Nolan se existe a possibilidade dele ter deixado metal naquela área, e o Nolan responde que não, pelo menos não que ele saiba. Será que eles encontraram algo relacionado à câmara, somente o baú de madeira e a misteriosa placa de metal? Ocorria sempre o grande problema da inundação, e após mais dois anos de tentativa, toda a operação foi abandonada em 1899. E então eles resolvem remover a broca, e inserir uma câmera, para tentar visualizar alguma espécie de metal que talvez esteja lá dentro. E enquanto isso, o restante do pessoal vai observando pela tela, e realmente olhando pelas imagens, parece que tem alguma espécie de metal lá dentro. Para resolver isso, o operador Jordan tenta evitar o metal, mudando a posição da broca, e começam a escavar novamente. E depois de um tempo, eles passam pela profundidade que estava o metal anteriormente, e ficam desapontados, pois a broca continua cavando, e nada é encontrado. Porém, não desistem, e mudam de estratégia. A ideia agora é utilizar a escavadeira, para chegar até o metal, e verificar que tipo de metal é esse. Martin então começa a dirigir a escavadeira, e começa a cavar no local, aonde foi realizada a primeira escavação. E após escavar até uma profundidade considerável, estranhamente, eles não encontram nenhum tipo de metal. E a escavação continua, até que Ricky avista alguma coisa, e aponta para o buraco. Todos param o que estão fazendo, e vão olhar, e Drake desce no buraco, para buscar o que quer que seja aquilo. E aparentemente, é um pedaço de madeira. E o estranho é que, esse pedaço de madeira, ele tem uma ponta lapidada, e obviamente foi feito pela mão humana. E o dia termina assim, com eles levando a madeira para analisar, e saindo da propriedade do Nolan. O dia começa, e eles vão levando a madeira para a casa do Black and Ship, pois eles querem deixá-lo a par de todas as novidades. Eles chegam lá, e o Black and Ship estava cortando grama. Ricky então mostra a madeira, e pergunta o que ele acha. E na verdade, ele também não sabe muito ao certo, o que aquilo significa. Será que essa madeira, era alguma forma de marcação, que foi colocada pelo mesmo pessoal, que fez as nove camadas de madeira, que foram cortadas, da mesma forma em posses no posto do dinheiro? Após uma semana de novas investigações, e possíveis avanços, Ricky está trazendo um convidado especial, para Oak Island. Alguém que não visitava Oak Island, já fazia 50 anos, David MacDonald, o autor do artigo de Oak Island, do mistério do posto do dinheiro. O mesmo artigo que Ricky e Marty leram quando eram crianças, e também inspiraram o Dan Black and Ship, na caçada do tesouro. Nascido e criado ali perto, em Halifax, Dave MacDonald, era um escritor freelancer. Mas, em 1964, ele foi contratado, para fazer um trabalho, na pesquisa do tesouro. E, após ficar muitos dias, conversando com o caçador de tesouro, Robert Restell, e sua família, ele se convenceu, de que muitas das várias histórias do tesouro, eram verídicas. Ricky chega na sala de guerra, juntamente com MacDonald, e eles se encontram com o restante do pessoal. Ricky apresenta o David, e o Black and Ship já vai falando, ah, isso aí que causou todos esses problemas? E todos dão risada. E, basicamente, ele mostra o seu artigo, o mesmo que todos tinham lido, há muitos anos atrás. E eles ficam conversando sobre, como foi para eles, a primeira vez que eles leram o livro. E mesmo com o artigo, possuindo apenas 5 páginas, a combinação da história, com os gráficos mostrando, o misterioso posto dinheiro, foram o suficiente, para ficar na imaginação do Ricky. E eles ficam falando, que se o artigo nunca tivesse sido escrito, possivelmente, eles nem estariam ali. Quando o David MacDonald, visitou Oak Island, em 1964, Robert Restell, e sua família, já estavam tentando, desvendar o mistério de Oak Island, por quase 5 anos. vivendo em condições ruins, os Restells, trabalhavam incansavelmente, focando na enseada do Smith. Robert, e seu filho Bob Jr., acreditavam que estavam muito próximos, de descobrir alguma coisa, muito importante. Mas, em 17 de agosto de 1965, apenas 8 meses, após a publicação, do artigo de David, Robert, seu filho, e dois membros do time morreram, após terem sido expostos, ao gás sulfeto de hidrogênio, em uma das minas, que estavam cavando. Todos se reúnem, para enterrar, cápsulas do tempo. Tipo, sabe aquelas cápsulas, para as pessoas do futuro, abrirem, e depois verificarem, o que foi deixado para elas? Então, é isso aí. Eles resolvem fazer isso, para marcar, o aniversário, de 50 anos, em que foi escrito, o artigo, e os 220 anos, de caçada, do tesouro de Oak Island. Então, cada um, dos membros do time, faz uma contribuição, e esperam, que as gerações do futuro, as encontrem. E cada um, coloca coisas na cápsula, como por exemplo, o Marty, que colocou uma carta, que continha, muitas predições, de como as coisas, no futuro seriam. E ele pede, para enviar essa carta, para o seu filho. E colocou uma nota, de 10 dólares canadense, para que pudessem pagar, a postagem da carta. Mande Aldo, mande Aldo, não mande, não mande escrevendo não, que eu não sei ler não, mande Aldo. O McDonald, coloca uma cópia do livro, aonde foi impresso, o seu artigo. Então, Rick, meio que chorando, escreveu uma carta, agradecendo a todos, pela caçada, até então. E vai agradecendo, um a um. Para Rick, Marte e seus parceiros, hoje marca o final, de uma semana, muito produtiva. Não apenas, fazendo uma aliança, com o rival, de longa data, do Black and Ship, o Nolan. Mas também, eles fizeram, potenciais descobertas, com ele. Mas agora, virtualmente falando, cada acre de Oak Island, está disponível, para ser explorado. O que será, que eles vão encontrar? Espero que estejam, gostando dos resumos. Se gostou, dá um like, compartilha, e se inscreva no canal. Um abraço!